Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa feiação, vai dar tudo certo. Gente, não vim cantar, pelo amor de Deus, continua aí no nosso canal, mas o que eu vim falar aqui hoje tem tudo a ver sobre essa música, porque hoje nós estamos aqui para mais uma diquinha de costura com sonata, e o que eu vim falar para vocês hoje é muito sério, seríssimo, porque são duas coisas que você precisa quando você está em um ramo, em uma atividade, e as duas coisas principais que você precisa é a fé e a ação. E o que acontece? Sem as duas coisas, nada acontece, você não realiza os seus sonhos. E é muito importante você ter dedicação, ter ação naquilo que você quer fazer, porque não adianta ficar aí choramingando não, né? Ver o seu colega aí vencer, vendendo, tendo várias coleiras, vários clientes, e você se pergunta aí, gente, por que ele consegue e eu não consigo? Por que ele vende e eu não vendo? Tá, vamos lá. Primeira coisa, esquece o seu concorrente, o seu colega de profissão, porque enquanto você está focado nele, você está perdendo as oportunidades da sua vida, está tudo passando e você não está vendo. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu quero até dar um testemunho meu, é que se não fosse a minha fé que eu tenho, eu não tinha chegado até onde cheguei, não teria a loja, não teria nada, porque uma coisa que você precisa muito é consultar a Deus, tudo aquilo que você for fazer. Eu sei que eu estou falando aqui para várias pessoas de várias religiões, mas eu acredito que todos que tenham me assistindo, estejam me assistindo, são pessoas que creem na existência de Deus. Então, sempre que você for fazer ou tomar uma decisão, tenha fé, acredite, peça a Deus direção para que ele possa estar sempre à frente nas suas decisões, na sua profissão, no seu ramo, no seu comércio, isso é muito importante, não teria como eu falar de sucesso se eu não falasse disso para você. A outra coisa, não adianta ter fé se não tiver ação, porque as duas coisas andam juntas, juntinhas, então você tem que ter ação. Quando você for fabricar as peças, você tem que determinar como você vai fazer, qual linha você seguir, eu já falei aqui no nosso canal, vou falar de novo, e você tem que, a partir do momento que você traçou o que você vai fazer, traçou os modelos que você vai lançar, as cores que você vai trabalhar, porque isso tudo são decisões, essas decisões dependem só de você e da pesquisa que você fez no seu mercado. Então, o que acontece? Após você fazer isso, você tem que ter foco, porque a partir do momento que você determinou aquilo, a pessoa começa naquele foco, vai andando naquele foco, de repente ela para, algo acontece, ela mesmo desanima por si, ou alguém a desanima, porque acontece, viu gente? Acontece de você estar ali toda empolgada, chega uma pessoa e fala, ai, não gostei da sua lingerie, esse modelinho não ficou legal, mas, você não pode recuar e parar, de forma alguma, você tem que ter determinação, tem que ter foco e tem que agir. Então, continua, não perca o seu foco, faça o que você tem vontade, se torne se realizada com isso, se torne feliz, eu quero falar uma coisa para você, depois da fé, depois da ação, vem um outro processo também, que eu acho muito importante, que é a valorização do seu produto, e isso começa através de você. Gente, o que eu escuto de pessoas falando, ai, eu não vou comprar essa renda, porque o meu povo, meus clientes não valorizam. Olha, posso te dizer uma coisa? Você está vendendo o seu produto para pessoas erradas, pessoas que não valorizam o seu produto, está errado, vocês estão oferecendo para pessoas erradas, você tem que oferecer o seu produto para pessoas que te dão valor, que vão valorizar a sua peça, que vai usar, vai comprar, vai voltar querendo mais, elogiando, porque é isso ai, é que vai te fazer continuar. É isso ai, esses elogios, que vai te trazer uma autoestima profissional. E é muito importante isso. Então, preste muita atenção para quem você está oferecendo as suas peças. E se tem alguém ai, que não está dando valor a ela, tente mostrar para ele, o seu diferencial, vem da sua diferença, vem da sua qualidade, vem do seu produto, esqueça que a desvalorização passa você a valorizar isso. Porque a partir do momento que você fala bem das suas peças, elogia as suas peças, fala que ela é diferenciada, para a pessoa experimentar, comprar uma vez que você tem certeza que ela vai continuar a ser sua cliente, isso ai já é um bom começo. Porque isso mostra que você está valorizando o seu produto. Então, fica ai a dica, gente. Para você que está indo assistindo o nosso canal, e eu termino cantando. Já deu tudo certo, já deu tudo certo, se a gente colocar a nossa feiação, já deu tudo certo. Isso é certeza, gente. Fé e ação. Grave isso na sua memória.